Com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray, lição 25, o Espírito Santo e a oração. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedir diz alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederar em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. João 16, versos 23 e 24 e 26 e 27. Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Judas 20 e 21. As palavras de João, em 1 João 2, versos 12 a 14, para os pequeninos, os jovens e os pais, sugerem um pensamento de que na vida cristã, frequentemente existem três principais fases de experiência. A primeira é a do novo nascimento, com a certeza e alegria do perdão. A segunda é a fase de transição de luta e crescimento em sabedoria e força, jovens ficando fortes, a palavra de Deus realizando sua obra neles e dando-lhes a vitória sobre o maligno. A fase final é a de maturidade e frutificação. Os pais que entraram em um conhecimento e comunhão profundos com o Deus Eterno. No ensinamento de Cristo sobre oração, parecem existir três fases semelhantes na vida de oração. No Sermão da Montanha, temos a fase inicial. Seu ensino pode ser completamente resumido em uma palavra. Pai, orar a seu pai. Seu pai vê, ouve, sabe e recompensará muito mais que qualquer pai terreno. Somente seja como criança e confie. Então, mais tarde, surge algo semelhante à fase de transição de conflito e conquista nas seguintes palavras. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? E, finalmente, temos nas palavras de despedida uma fase mais avançada. As crianças tornaram-se homens. Agora são os amigos do mestre, com quem ele não tem segredos. A quem ele diz, tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. E a quem, com a tantas vezes repetida, pedireis o que quiserdes. Ele entrega as chaves do reino. Agora chegou o momento em que o poder da oração em seu nome deve ser aprovado. Nosso Salvador assinala o contraste entre essa fase final e as fases preparatórias anteriores, mas distintamente com as palavras com as quais iremos meditar agora. Até agora, nada tem despedido em meu nome. E naquele dia pedireis em meu nome. Sabemos o significado de naquele dia. É o dia do derramamento do Espírito Santo, a grande obra que Cristo estava para fazer na cruz. O grande poder e a vitória completa que estavam para se manifestar em sua ressurreição e ascensão. Teria seu ápice na descida do céu, como nunca antes, da glória de Deus para habitar nos homens. O Espírito de Jesus glorificado viria e se tornaria a vida dos seus discípulos. E uma das características desta maravilhosa dispensação do Espírito seria o até então desconhecido poder em oração. A oração no nome de Jesus. Pedir e obter tudo o que quisessem. Seria a manifestação da realidade da habitação do Espírito. Para entender como a vinda do Espírito Santo iria de fato inaugurar uma nova época no mundo da oração, temos de lembrar quem ele é e o que a sua obra é. E qual o significado dele não ter sido dado até que Jesus fosse glorificado. É pelo Espírito que Deus existe, pois ele é Espírito. É pelo Espírito que o Filho foi gerado pelo Pai. É na comunhão do Espírito que o Pai e o Filho são um. O eterno e incessante dar ao Filho, que é a prerrogativa do Pai. O eterno pedir e receber, que é o direito e a bem-aventurança do Filho. É pelo Espírito que essa comunicação de vida e de amor é mantida. Tem sido assim por toda a eternidade. É assim, especialmente agora, quando o Filho, como mediador, vive para sempre para orar. A grande obra que Jesus começou na Terra de reconciliar Deus e o homem em seu próprio corpo, ele prossegue fazendo no céu. Para conseguir isso, ele tomou sobre sua própria pessoa o conflito entre a justiça de Deus e o nosso pecado. Na cruz, definitivamente pôs fim à luta por meio de seu próprio corpo e então subiu aos céus, para que pudesse de lá, em cada membro de seu corpo, fazer a entrega e manifestar a vitória que ele obtivera. É por isso que ele vive para sempre para orar. Em sua intercessão incessante, ele se coloca em comunhão viva com a oração incessante de seus amados redimidos. Ou melhor, é sua incessante intercessão que se revela na oração deles e lhes concede um poder nunca experimentado antes. Ele faz isso por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus glorificado, não seria e nem poderia ser dado até que ele fosse glorificado. Essa dádiva do Pai era algo totalmente novo. Completamente diferente do que os santos do Antigo Testamento conheceram. A obra que o sangue efetuou no céu quando Cristo entrou além do véu. Foi algo tão verdadeiro e novo. A redenção de nossa natureza humana na comunhão com seu poder de ressurreição e na sua glória exaltada. Foi de tal maneira real a introdução de nossa humanidade em Cristo na vida do Deus trino. Foi um acontecimento de significado tão inconcebível que o Espírito Santo que viera da humanidade exaltada de Cristo para testificar em nosso coração o que Cristo realizara. Na realidade, não era mais o que ele fora no Antigo Testamento. Era literalmente verdade que o Espírito Santo não fora dado, porque o Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele veio agora como o Espírito de Jesus glorificado. Mesmo o Filho, que eternamente era Deus, entrara em uma nova existência como homem e retornara ao céu com algo que não tivera antes, para que o bendito Espírito que o Filho, em sua ascensão, recebera do Pai, em sua humanidade glorificada, viesse até nós com uma nova vida que ele antes não tivera para comunicar. No Antigo Testamento, ele era invocado como o Espírito de Deus. No Pentecoste, ele desceu como o Espírito de Jesus glorificado, trazendo e comunicando a nós o fruto pleno e o poder da redenção obtida. É pela intercessão de Cristo que a eficácia e a aplicação contínuas de sua redenção são mantidas. E é pelo Espírito Santo que desce de Cristo para nós, que somos levados para dentro do grande fluxo de suas incessantes orações. O Espírito ora por nós sem palavras. No profundo de nosso coração, onde às vezes os pensamentos nem foram formulados ainda, o Espírito nos leva para o maravilhoso fluir da vida do Deus trino. Pelo Espírito, as orações de Cristo tornam-se nossas, e as nossas se tornam dele. Pedimos o que queremos e nos é dado. Aprendemos então a partir da experiência. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Naquele dia, pedireis em meu nome. Irmão, o que precisamos para pedir e receber no nome de Cristo, para que nossa alegria seja completa, é o batismo do seu Espírito Santo. Ele é diferente do Espírito de Deus do Antigo Testamento. Ele é mais do que o Espírito de conversão e resignação, que os discípulos tiveram antes do Pentecoste. É mais do que o Espírito como uma medida de sua influência e operação. É o Espírito Santo, o Espírito de Jesus glorificado em seu poder exaltado, vindo a nós, como o Espírito de Jesus, habitando em nós, revelando o Filho e o Pai dentro de nós. João 14, 16 É quando esse Espírito é o Espírito não de nossas horas de oração, mas de toda a nossa vida e caminhada. Quando esse Espírito glorifica Jesus em nós, revelando a plenitude de sua obra e nos tornando um com Ele, como Ele, é que podemos orar em seu nome, porque somos de fato um com Ele. E assim, temos um acesso imediato ao Pai, do qual Jesus disse, Precisamos entender e crer que ser cheio com o Espírito do glorificado é a única necessidade do povo de Deus. Então, compreenderemos o que é com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e o que é orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. E assim, mais uma vez, aprendemos mais uma lição. Para que nossa oração prevaleça, depende do que somos e do que a nossa vida é. Viver em nome de Cristo é o segredo de orar em nome de Cristo. Viver no Espírito é o que nos capacita a orar no Espírito. Permanecer em Cristo é o que nos dá direito e o poder em oração. É o Espírito que habita em nós que ora. Nem sempre com palavras e pensamentos, mas o seu respirar em nós pode ser mais profundo do que expressões orais. Na mesma proporção em que o Espírito de Cristo está em nós, há a verdadeira oração. Nossa vida, ó, que ela seja cheia de Cristo, e cheia do seu Espírito, e as maravilhosas e ilimitadas promessas de oração não mais parecerão estranhas. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo. Se pedir, diz alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederar em meu nome. Ó meu Deus, em santo temor me prostro diante de Ti, o três em um. Mais uma vez percebi como o mistério da oração é o mistério da trindade santa. Eu adoro o Pai que sempre ouve, o Filho que sempre vive para orar, e o Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que nos eleva à comunhão deste sempre bendito e incessante pedir e receber. Eu me prostro, meu Deus, em adoração reverente, diante da condescendência infinita que assim, pelo Espírito Santo, introduza a nós e as nossas orações na vida divina e de sua comunhão de amor. Ó meu bendito Senhor Jesus, ensina-me a entender a Tua lição, que o Espírito que habita em meu interior, fluindo de Ti, unido a Ti, é o Espírito de oração. Ensina-me o que significa ser um vaso vazio e totalmente consagrado, e render-me para que Seu ser seja a minha vida. ensina-me a honrar e confiar nele como uma pessoa viva que dirige minha vida e a minha oração. Ensina-me especialmente em oração a esperar em silêncio santo e a dar lugar a ele para soprar em mim sua intercessão inexprimível. Ensina-me que por meio dele é possível orar sem cessar e orar sem falhar, porque ele nos faz participantes da incessante e infalível intercessão, a qual Tu, Filho, faz diante do Pai. Sim, Senhor, cumpre em mim a Tua promessa. Naquele dia pedireis em meu nome. Em verdade, em verdade vos digo, se pedir diz alguma coisa ao Pai, Ele vou-la considerar em meu nome. Amém.